Um homem entrou armado na igreja adventista do sétimo dia, disposto a tudo, para impedir o batismo do seu próprio filho. Veja o que aconteceu. Olá, meu nome é Leila, eu já convido você a deixar o seu like nesse testemunho para que ele alcance muitas vidas, aproveita e já compartilha com alguém, me diz aí com quem você vai compartilhar, deixa o nome da pessoa aqui embaixo que eu quero orar por ela. Agora, bora para o vídeo de hoje que está muito bom. Irmãos, esse testemunho me impressionou demais e eu tenho certeza que vai impressionar você também. Ele chegou nas minhas mãos, esse testemunho, chegou nas minhas mãos de uma forma diferente. Um irmão nosso entrou em contato comigo no meu Instagram, que é arroba leilaveríssimossobral, vou deixar aqui na tela para vocês verem. Ele mandou esse testemunho para mim, eu dei uma enxugada, ele deu uma resumida, porque o testemunho é longo e trouxe para aqui o desfecho dessa história. Se você também quer me enviar algum conteúdo, vai lá na nossa página do Instagram, leilaveríssimossobral e manda que eu vou ter o maior prazer em assistir, tá certo? Agora, se vocês escutarem, estiverem escutando um barulho estranho no vídeo, é porque a minha caixa está enchendo e então a bomba faz esse barulho, tá? Espero que não atrapalhe no vídeo, porque o conteúdo de hoje está especial demais. Um homem, ele entrou na igreja adventista do sétimo dia armado, com um punhal, disposto a tirar a vida de quem quer que estivesse ali naquele espaço, só para ele impedir o batismo do seu próprio filho. Bora ver comigo essa história até o final e qual foi o desfecho dela? Pois é, esse homem, ele invadiu a igreja adventista, disposto a tudo para impedir aquele batismo. Ele entrou com um intuito, amaldiçoar o seu próprio filho e não deixar que ele fosse batizado. Ele só não sabia que o seu filho, a sua esposa e mais aquela congregação com mais de 400 membros, estavam orando, viviam em oração, pela sua conversão. O nome desse homem é Eduardo Santos, mais conhecido como Eduardo de Oxós, porque desde os seus 11 anos, Eduardo serviu ao candomblé. Ele relata que desde pequeno foi treinado para ser frio e indiferente com as outras pessoas, inclusive no momento da invasão da igreja, ele disse que o seu maior intuito, além de impedir o batismo, era de amaldiçoar o seu próprio filho. Aos 13 anos, Eduardo recebeu a liderança do terreiro. Ele era o comandante da casa de Exum, ele era o sacerdote da casa do diabo. Eduardo, então, cresceu, formou sua família, casou-se, teve o seu filho, mas em nenhum momento ele deixava que sua esposa nem seu filho participassem das cerimônias de lá do terreiro, no qual ele era sacerdote. Ele sabia, ele tinha certeza que trabalhar para o inimigo, trabalhar para o diabo, não era algo muito bom. Por isso que ele não deixava que sua família participasse ali das cerimônias. Só que o filho dele, um jovem, ele tinha muitas amizades na cidade e começou a conhecer um grupo de desbravadores. Fez amizade e então começou a estudar a Bíblia com esses desbravadores. Ao passar do tempo, nos estudos bíblicos, ele decidiu então ser batizado na igreja Adventista do Sétimo Dia. Um orgulho para sua mãe, que já admirava muito essa igreja, mas uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande para o pai, que era totalmente contra esse procedimento de batismo em qualquer igreja que fosse. Mas enfim, chegou o dia do batismo, um sábado pela manhã. Eduardo conta que estava no terreiro, trabalhando, quando de repente ele disse que viu se aproximando do terreiro legiões, legiões de demônios. E se aproximaram dele e ele disse que não sabia do que se tratava, até que o diabo falou ao seu ouvido que ele colocasse a roupa de guerra, porque eles iriam guerrear. Eduardo então perguntou onde seria aquela batalha. E o demônio disse, vamos entrar na igreja Adventista e colocar todo mundo em possessão. Eduardo não teve dúvidas, correu e logo colocou a sua roupa de guerra, que é um traje ali de sacerdote da casa ali do diabo, dos rituais ali do candomblé. Ele colocou sua roupa e pegou um punhal de sacrifício, mais conhecido como cutelo. Ele foi decidido a tirar a vida de quem quer que fosse. Eduardo foi direcionado pelo inimigo até a igreja que ocorreria a invasão. Chegando lá, a igreja Adventista, a mesma na qual o seu filho seria batizado naquele momento. Eduardo conta que quando chegou na igreja, uma igreja muito grande, ele percebeu que já na entrada do estacionamento, aquelas legiões de demônios estavam ali, todas aglomeradas. E ele disse que nessa época ele via nitidamente os espíritos e conversava com eles. O demônio então disse para Eduardo que ali eles não poderiam entrar. E Eduardo não entendeu nada, como em 30 anos, como sacerdote do candomblé, ele nunca teve um lugar que ele não pudesse entrar com a sua legião. Até porque tempos antes, Eduardo conta que entraram numa igreja pentecostal e todos ficaram ali possesos, falando em línguas que ninguém entendia, mas que na verdade eram maldições sendo lançadas. O inimigo fez a festa e Eduardo tinha certeza que o mesmo aconteceria na igreja Adventista do sétimo dia. Mas como ele percebeu que os demônios não entrariam e nem queriam que ele entrasse, mas como ele estava possesso, estava cego de raiva e queria muito interromper, atrapalhar, impedir aquela cerimônia, a cerimônia do batismo do seu próprio filho, ele não se recuou, assim como os demônios, mas ele foi em frente. Eduardo conta que quando passou na porta da igreja Adventista, ele disse que sentiu algo muito diferente. Gente, uma força, um poder sobrenatural que o tomou e todo aquele ódio, aquela angústia que estava em seu coração começou a cair por terra. O diabo, nesse momento, com toda certeza foi humilhado. Porque no momento em que ele entra e ele sente ali a presença do Espírito Santo. Gente, eu estou aqui toda arrepiada. Desde o primeiro momento que eu vi esse testemunho, porque eu fiquei muito, assim, tocada mesmo. E certos testemunhos aumentam ainda mais a nossa fé. E esse eu tenho certeza que, assim como está me moldando, vai moldar você também. Mas Eduardo disse que na hora que sentiu ali a presença do Espírito Santo, aquele ódio que ele estava começou a ser dissipado. Ele olha para o tanque batismal e ali está o seu filho descendo as águas, descendo as escadas do tanque segurado pelo pastor. E aquele ódio que ele estava de querer cravar aquele punhal em todos aqueles que se aproximassem dele, que tentassem impedi-lo de fazer o que ele foi para fazer, aquele ódio todo caiu por terra. Ele continuou caminhando em direção ao seu filho, mas dessa vez, não mais para amaldiçoá-lo, mas para abençoá-lo. Louvado seja Deus! Ao chegar próximo do tanque, ele abençoou o seu filho e toda a igreja ficou abismada olhando aquela cena. Lembra da história de Pedro? Quando Pedro estava preso e a igreja ficou orando por Pedro. Pedro foi liberto e ao chegar na casa daquela reunião ali onde estavam orando por ele, as pessoas não creram que ele tinha sido liberto. Infelizmente, nós somos cristãos, mas somos falhos e muitas vezes nós oramos tanto por uma determinada causa e às vezes ela acontece e a gente não consegue acreditar. A igreja ficou abismada vendo aquele mestre de cerimônia do candomblé abençoando o seu filho por ter sido batizado na igreja adventista. todos ficaram abismados e o ancião, ele corre, né, em direção ao Eduardo mesmo vendo ele armado, vendo ele com aquela roupa de guerra o ancião vai pra cima dele e o abraça e diz irmão, seja muito bem-vindo aqui na casa do nosso Deus. E agora quem ficou abismado foi o Eduardo por ter sido tão bem acolhido mesmo com aquela roupa ele ficou abismado de receber aquele abraço e os sorrisos, né, das pessoas olhando pra ele. Engraçado que as pessoas costumam achar que os adventistas são preconceituosos mas na verdade nós não somos e Deus conhece os nossos corações. Há uns dias atrás eu tava dando um estudo bíblico, né, a dois jovens vou ver se eu coloco a foto delas aqui e uma delas me perguntou o seguinte, né, se um gay chegasse na porta da nossa igreja se ele seria acolhido e eu disse com certeza qualquer pessoa qualquer ser humano que chega na porta da nossa igreja procurando a Deus procurando a libertação nós vamos acolhê-lo sim com certeza e ela ficou admirada, né, por aquela resposta e foi mais ou menos o que aconteceu com o Eduardo ele ficou surpreso de ter sido tão bem acolhido ele conta que desde a infância ele sempre foi muito taxado de filho do demônio ele sempre viveu em meio ao preconceito por ter sido inserido tão novo, né, na macumba no candomblé ele conta que viveu a vida toda uma vida de preconceitos e quando ele vê aquela igreja o acolhendo todo o mal que estava naquele homem começa a ser dissipado ele começa a ter estudos bíblicos com os adventistas começa a ir entendendo a palavra de Deus ele se casa com sua esposa porque até então eles apenas moravam juntos e foi por esse motivo que ela ainda não havia sido batizada eles se casaram foram batizados formaram ali um pequeno grupo na casa deles um PG para ter estudos bíblicos ele começou a ser ameaçado de morte até porque para sair do meio do candomblé não é fácil são criados vínculos muito fortes espirituais mas não há nada impossível para Deus quando ele vê que o seu filho ele de fato quer ser liberto ele usa pessoas situações circunstâncias o próprio poder sobrenatural é exercido na vida dessa pessoa para que de fato aconteça a libertação Eduardo e sua esposa foram batizados na igreja adventista do sétimo dia e hoje ele se sente uma pessoa feliz livre dos preconceitos livre dos demônios incitando ele a fazer sempre o mal ao próximo louvado seja Deus porque esse testemunho chegou até a sua casa chegou até os seus ouvidos no dia de hoje eu tenho certeza que eu vou ouvir pessoas aqui eu vou ler comentários aqui criticando esse homem porque ele saiu do candomblé para entrar numa seita porque ele trocou seis por meia dúzia eu vejo muitos comentários maldosos aqui mas se você é cristão e você crê de fato em Jesus Cristo eu espero que você não seja egoísta a esse ponto de criticar esse homem de ter saído das trevas para a luz simplesmente porque ele não foi para a sua denominação não foi para a sua igreja mas ele veio para a igreja adventista do sétimo dia eu creio que em nome de Jesus esse homem está na verdade esse homem está na luz ele está conhecendo cada vez mais a Bíblia Sagrada e o que Deus quer que Deus nos abençoe que nós possamos dividir esse testemunho com mais e mais pessoas que mais irmãos venham ser libertos das garras do inimigo eu fico muito feliz que esse vídeo chegou até você de coração fico muito feliz e agradeço para quem me enviou que Deus abençoe a tua vida a tua casa e o teu ministério em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.